Bom dia pessoal, pessoal vamos dar uma olhada aqui no milho safrinha que nem vocês viram aí o título já né, o nosso milho safrinha já chegou já chegou assim né, já secou os pés já né, vocês estão vendo aqui atrás de mim a gente já tem aqui uma área aqui que já está quase querendo ser colhida eu vou estar mostrando para vocês aqui nosso primeiro milho safrinha já está chegando né vocês viram que a gente colheu o verão há pouco tempo aí, há 30 dias e o safrinha que a gente plantou, como eu adiantei o nosso plantio né consegui plantar tudo dentro da janela de fevereiro né, até o dia 28 de fevereiro eu já tenho milho secando, tá vendo? Então assim, adianta, só que eu vou mostrar para vocês também alguns dos problemas que a gente está tendo com milho perto da cidade tá para vocês terem uma noção aí do problema que é o plantio de milho para o produtor de milho tá pessoal, lembrando aí do nosso parceiro agora tá parceiro top do canal aí, DigiPower tá pessoal eles fazem reprogramação de módulo né, então eles dão mais economia de combustível para você mais potência, mais torque tá entra aqui na descrição do vídeo, acessa lá os contatos dele e solicita um orçamento aí para você estar modificando o seu equipamento para ter mais potência, mais economia e mais torque, tá bom? Pessoal, vamos dar uma andada aqui no meio do milho safrinha já essa aqui é a minha primeira área plantada né, foi mais ou menos no dia 10 de fevereiro por aí e eu vou mostrar para vocês aqui, além dos ladrões de milho né que estão roubando muito milho, esse milho aqui o pessoal já rouba um pouco menos tá tendo um problema aqui com maritaca, vocês acreditam? as maritaca tá atacando o milho elas gostam mais do milho verde tá pessoal esse aqui já tá mais seco, mas elas passaram aqui primeiro tá então o que que elas fazem? elas abrem a espiga ó, que nem tá essa aqui essa aqui já secou né, e come os grãos da ponta né e larga ela aberta ó, e aí o que que acontece né a espiga pega chuva, vai começar a apodrecer né e estraga o seu produto também, mas assim um enxame de maritaca mesmo a hora que eu descer ali para baixo, vocês vão ver ali que elas estão tudo por ali tá, mas deve ter mais de mil e isso dá um prejuízo muito grande para a gente sem contar também pessoal, que essa área aqui é muito perto da cidade e o pessoal não vem pegar milho só para comer o pessoal vem pegar milho para vender tá então isso aí eles acham que não, mas dá um prejuízo na verdade eles não estão nem aí para a gente né eles vêm, pegam e levam o que quer, derrubam, entram com o carro no meio da roça derruba tudo a nossa lavoura, não sabe quantos dias a gente levou isso aqui para plantar tá, não tem um pingo de consideração por ninguém uma cambada de vagabundo né plantar, vir aqui carregar saco de semente né plantar aí o milho aí ninguém quer mas na hora de vir, o milho tá bonitinho, verdinho aí aparece um monte de vagabundo para vir aqui roubar o milho da gente e além de roubar ainda, vai vender às vezes na esquina da sua casa ainda cambada de vagabundo mesmo aí vocês viram esses dias aí né na internet tá rolando vídeo aí do cara que foi lá roubar a mandioca do homem lá né aí tem muita gente que acha errado o que o homem fez mas quem planta sabe o trabalho que dá para fazer isso aqui tá realmente planta que tá aqui, que fez o serviço, entendeu que cuidou disso aqui até ele chegar nisso daqui, sabe o trabalho que isso aqui dá tá, isso aqui não foi do dia para noite não uma área dessa daqui com equipamento que a gente tem a gente leva 5 dias, dá mais de 50 horas para você plantar uma área dessa daqui tá só para plantar, aí depois você tem que cuidar dela até ela chegar nisso aqui porque senão não tinha milho aqui aí o senhor foi lá defender a área dele lá de mandioca aí aparece os mimizinhos aí né ele não podia ter feito isso com o cara rapaz, presta atenção gente se não tivesse ladrão, o senhor não tinha que fazer aquilo lá que ele fez tá e eu não acho nenhum pingo errado tá eu não sou a favor de fazer maltrato com ninguém mas assim, pensa se um cara desse pensou antes de vir aqui na sua roça aqui fuder com ela, roubar a sua roça e não é um só tá pessoal não adianta você também querer descontar nenhum só é um monte de gente tá é um monte de vagabundo que tem que não sabe o trabalho que dá cuidar de tudo isso aqui ó tá e o dia que soubesse o que é trabalhar realmente que nem a gente faz aqui todo dia não vinha fazer um desaforo desse aqui pra gente pessoal, olha aí ó olha as maritacas também ó elas cabam com a espiga de milho ó tá vendo? come só os grãozinhos da ponta enquanto tava verde né e depois larga assim ó isso aqui já dá uma quebra danada pra gente também olha aí ó tá vendo? todas essas que tá despinicada a ponta é que a maritaca pegou ó tá vendo? e aqui é na parte seca tá pessoal lá na parte verde que eu vou descer ainda que ali ainda tem um pouco de milho verde foi plantado depois olha isso aí não é uma só não tá pessoal olha isso aqui ó as espigas tava tudo bonito eles vêm, comem só a ponta e já parte pra outra ó olha aqui ó era isso que eu queria mostrar pra vocês não é nem pra falar dos vagabundos ladrão porque isso aí tem em todo lugar ó e acaba com a espiga aí chove o que que vai acontecer? ele vai apodrecer a espiga né ó aqui olha aí tá vendo? isso aqui já não dá produção boa ó olha aí ó tudo detonado tá vendo? é isso que eu falo ninguém sabe o trabalho que dá cuidado a uma roça dessa daqui né? porque não é só a falta de chuva não é só o ladrão é a maritaca é a formiga é o tatu é tudo quanto é coisa que vocês imaginarem gente dá errado na lavoura tá? olha aí vocês tão vendo? ó brincadeira né? só andei tanto que eu até perdi a caminhoneta lá pra trás não sei nem onde tá mas vai andando e olhando né? vou entrar aqui mais pra dentro aqui pra vocês verem tá? mas tem uma boa parte tá tudo funicada de maritaca eu vou ver se eu acho ali os lugares onde os caras entrou pra pra roubar também pra mostrar pra vocês o que que é que eles fazem pessoal cheguei aqui no milho onde tá um pouquinho mais verde ó e olha o tamanho que era essa espiga aqui ó olha esse aqui olha que espiga bonita que ia dar isso aqui olha o tanto que as maritaca comeu ó dá uma olhada vou entrar aqui pra vocês verem aqui ó olha aí comeram a roça inteira tá? não é só num lugar não ó todas as espigas detonadas aí você desprotege a espiga entra os bichinhos também né já afeta os grãos entra o fungo tudo vem pra atrapalhar né então o pessoal não sabe quanto que custa pra chegar isso aqui na mesa deles acho que ah plantou olha lá as fotos bonitinhas lá no instagram cara coisa mais linda do mundo né olha o tamanho dessa espiga aqui gente olha dá mais de um palmo entendeu? e ó aqui ó você acha que não comeu também? olha aí ó é doído hein é facinho plantar vamos plantar milho né aqui o Alan o Alan tem um canal lá no youtube lá opa quase caí no buraco aqui o Alan tem um canal no youtube lá coisa mais linda plantar facinho esse equipamento tudo novo gente 35 anos tá pra chegar onde a gente chegou não foi do dia pra noite não e todo ano a gente tem prejuízo com alguma coisa tá todo ano vocês podem perguntar pro seu vizinho aí que é agricultor se ele tem se ele tem 10 anos de acerto tá é ano bom ano ruim ano ruim ano ruim ano bom é desse jeito tá a gente é teimoso por isso que a gente é agricultor olha aí tô mostrando pra vocês aqui pra vocês verem que não é só alegria não tá gente é bem mais tristeza do que alegria você tá com uma plantação bonita de milho né você fala tá tá salvo já aí veio 30 dias de seca já ferrou com tudo olha aí tamanho das espigas que bonito ó é falha de plantio ó tá vendo é doído ó para e taca ó esse milho aqui pessoal é o 633 PWU tá da 4seed é um milho excelente se eu não tivesse tanto tanto pepino assim né para falar bem a real para vocês era um milho que ia produzir aí 250 tá aqui na nossa terra de areia tá pessoal tudo que eu falar aqui de produção é terra de areia terra mista com no máximo aí 16% de argila tá vocês podem ver aí que a terra nossa aqui é areia tá ó ó choveu esses tempos a terra está bem úmida ainda tá os dias estão frios ó mas é areia tá então essa terra aqui em particular ela já está com quase 7 anos de plantio né de grãos né antigamente era mandioca aqui também e é isso aí pessoal então vocês viram aí tá vocês viram aí que não é fácil ser agricultor tá eu quis fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês porque vocês veem aí muita muita coisa como que se diz é que eles estão falando muito é a glamourização né da agricultura e agricultura não é isso não não é porque você tem um tratorzinho gabinado tá que é tudo facinho tá para você estar plantando uma plantadeira nova ah tem uma plantadeira vaca agora ficou tudo mais fácil não dá problema do mesmo jeito tudo dá problema tá você pode vir aqui trabalhar igual a gente trabalha das 5 horas da manhã até a meia noite quando tem colheita tá e todo dia dá alguma coisa errada e não é só na agricultura é em tudo tá pessoal é em tudo então assim eu vejo muitos comentários aí nos meus vídeos tá agradeço todos os comentários mas eu vejo alguns comentários que as pessoas não tem noção do que estão falando tá ah porque quando eu quero quando eu crescer eu quero ser operador de equipamento quando eu crescer eu quero ser agricultor cara eu vou falar para vocês se vocês não tiver no ramo tá não tiver um tio um pai né se você não tem uma história com agricultura cara pensa bem antes de entrar tá porque o fumo vai ser 10 vezes pior porque você não tem experiência do que você vai fazer então assim não estou desanimando ninguém tá todo mundo é capaz todo mundo tem o livre arbítrio de fazer o que quiser tá então assim assiste aí os vídeos do canal e vocês vão vendo ao longo do tempo que nada é fácil tá vai vir aí um ano bom que a gente vai dar risada aqui junto tá e eu vou falar para vocês gente estouramos de produzir mas a hora que vocês assistirem esses vídeos de algum dia eu falando assim ó esse ano a gente ganhou dinheiro esse ano a gente né produziu muito não esquece desse vídeo que eu estou fazendo agora tá que é um ano ruim de novo porque o ano passado com a seca o milho já deu 200 mil reais de prejuízo e a gente só tinha 90 alqueires esse ano a gente tem 11 111 alqueires plantados de milho tá tá lembrando que o nosso alqueiro é 2.42 tá porque eu já sei que vocês vão perguntar então assim pessoal toma cuidado tá porque é que eu mostrei para vocês já desde o começo do vídeo não é só o clima não é só o plantio tem gente que vem te roubar tem animal que vem estragar sua plantação tem fungo tá tem inseto tudo atrapalha você então você assim o plantio é 40 horas de plantio você planta tudo isso aqui com o equipamento que a gente tem hoje tá com 4 dias eu deixo esses 40 alqueires plantados com essa plantadeira nova agora eu acho que eu levo 2 então assim nossa 2 dias tá tudo pronto não são 5 meses cuidando disso aqui cuidando de gente cuidando de animal cuidando de inseto cuidando de fungo tá e chega no final ainda falta chuva que nem faltou 30 dias de seca e você não produz nada nada tá então vocês fica aí para vocês esse vídeo aí para conscientizar quem está achando que isso aqui é um sonho não isso aqui é muito trabalho é trabalho todo dia tá então eu estou aí vocês veem 15 minutos do meu dia por vídeo tá mas eu trabalho o dia inteiro correndo essas roças arrumando equipamento tá operando equipamento correndo atrás de semente de adubo de tudo isso aí que é a parte que vocês não veem tá e não tem como eu mostrar tudo isso para vocês porque eu tenho que estar trabalhando e a hora que eu estou trabalhando em outros lugares não tem como eu estar filmando tá porque as pessoas às vezes não gostam às vezes as pessoas não aceitam né então assim pessoal se conscientiza aí tá que o produtor rural ele não é ele não está lá num patamar de um troféu de todo mundo ficar protegendo ele não a gente está aqui trabalhando tá a gente não precisa de proteção de ninguém a gente precisa da conscientização de cada pessoa que um dia que passar por uma roça e ver alguém roubando falar assim cara não faz isso entendeu porque o produtor que plantou isso aí demorou muito tempo para fazer isso aí isso aí custou o suor dele as noites de sono dele e está custando até o dia dele colher e chega no dia de colher ainda não dá merda nenhuma tá pessoal valeu fica mais um vídeo aí para vocês aí tá espero que vocês continuem acompanhando o nosso canal aí tudo de bom o o o o o o Se inscreva no canal.